A corrida mais divertida de todos os tempos, agora muito mais real. Chegou o Super Mario Kart, com controle infravermelho. Com ele os carrinhos ganham poderes especiais como no game. Você pode fazer o adversário perder tempo andando para trás, ou topiar na pista, ou ainda disparar na brand, turbinando seu próprio kart. Preparados para uma corrida muito divertida? Super Mario Kart, com controle infravermelho. É da Long Jump. Ei, vado. Curtir um filminho com pipoca é bom demais. No cinema, em casa. Peraí, peraí. Agora que você assiste filmes em todos os lugares, precisa de uma pipoca que te acompanhe. Certo, pequeno gafanhoto. Chegou o Cheetos Pipoca. Porque filmes com pipoca são bons em qualquer lugar. Cheetos Pipoca é pipoca, é salgada, é doce, tá pronta, é Cheetos. Cheetos Pipoca é pipoca. Cheetos Pipoca é pipoca é salgada, é doce, tá pronta, é Cheetos. Cheetos Pipoca é pipoca, é te still conseguirem visualiza. Cheetos Pipoca é facama, é e aí, meu irmão朋友 te Wheel já está emp gracias. Eu vou deixar um só mais 5cam. Eu veni ver. Então eu vou fazer bastante. Eu vou deixar de tudo em Tapi Nahuit tem que fazer uma construção. Estou tudo bem aqui e eu vou deixar de nãoe.